E aí, Matilha? Eu sou a Manu e esse é o Red Report. E hoje teremos mais um pouquinho sobre a peneira presencial, pub de mobile, club open, fortnite e CSGO. A equipe composta por U87, Léo Godd, Kai G, Pesadelo e Nittonzinho, que entra pra trabalhar a WP no lugar de Max, ganharam a liga principal da Gamers Club e se classificaram para a liga prom. E para sacramentar a boa fase, nosso time de CS garantiu vaga no qualificatório da Global League, vencendo times como SX, Redemption, Black Dragons e Evidence. Começou o PUBG Mobile Club e Open 2019. O torneio mostra os melhores jogadores profissionais do mundo. Equipes de 10 regiões do mundo irão batalhar através dos splits de primavera e outono, disputando a maior parte de 2,5 milhões de dólares. A Matilha está no grupo B e já fez as suas primeiras quedas na sexta-feira. Mas ainda tem muito jogo, e nossa equipe volta a São Roque, Miramar, Erangel e Vikendi no sábado e no domingo. Vamos torcer pela Matilha. O Red Truck vem aí. Quais cidades vocês gostariam que a peneira da Red passasse? Carra aqui na descrição do vídeo e responde o questionário. No Fortnite, nossos caçadores quase conseguiram a vaga para o Mundial em Paris, com destaque para a Tecnovike, que ficou a apenas 4 pontos para classificação no solo. Então galera, essas foram as notícias da semana. Nos vemos na próxima. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho